A palavra de vida eterna do Evangelho de São Lucas, capítulo 6, versículos 12 a 19. Naqueles dias Jesus foi à montanha para rezar e passou a noite toda em oração a Deus. Ao amanhecer, chamou seus discípulos e escolheu doze dentre eles, aos quais deu o nome de apóstolos. Simão, a quem impôs o nome de Pedro e seu irmão André. Tiago e João, Felipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé. Tiago, filho de Alfeu e Simão, chamado Zelota. Judas, filho de Tiago e Judas Iscariotes, aquele que se tornou traidor. Jesus desceu da montanha com eles e parou no lugar plano. Ali estavam muitos dos seus discípulos e grande multidão de gente, de toda a Judéia e de Jerusalém, do litoral de Tiro e Cidônia. Vieram para ouvir Jesus e serem curados de suas doenças. E aqueles que estavam atormentados por espíritos maus, também foram curados. A multidão toda procurava tocar em Jesus, porque uma força saía dele e curava a todos. Caríssimo irmão, caríssima irmã, várias vezes o Evangelho diz que Jesus passava um longo tempo em oração. E ele precisava rezar? A oração é a linguagem da trindade. E quando nós nos colocamos em oração, nós estamos com Jesus, com o Pai e com o Espírito Santo. entramos na vida do próprio Deus. E ali nós agradecemos, louvamos, pedimos perdão e suplicamos. Jesus é verdadeiro Deus e a linguagem da trindade é a oração. Jesus é verdadeiro homem e assume a oração em nosso nome, por nós, em nome de toda a humanidade. Depois da oração que é feita, Jesus se coloca para escolher os seus doze apóstolos. Vários eventos nos Evangelhos são precedidos pela oração feita por Jesus. E este é um evento fundamental, a escolha dos doze apóstolos. Depois da oração e da escolha dos doze apóstolos, a experiência profunda do povo que vai atrás de Jesus para se fazer curar. Pessoas que querem ser acolhidas e valorizadas por Ele. Tudo isso dentro do grande ambiente da oração e da comunhão com Deus. É palavra de vida eterna. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL